DECIDIR APTER CARTEIRO DE MOTORISTA NO BRASIL FOI UMEN... AFIN... UMEN... UMEN... UM... ATÉ ESQUISI FALAR DE NOVO! DECIDIR APTER CARTEIRO DE MOTORISTA NO BRASIL FOI A AVENTURA MAIS LOUCA MAIS DIFÍCIL A AVENTURA MAIS RADICAL QUE EU JÁ ME JOGUEI NO BRASIL TRILHAS NAS MONTANHAS HELICOPTERO EM CIMA DE IGUAÇU COMER BUCHADA DE BOA DE NORDESTE VOU DE PARAQUEDAS EM PERNAMBUCO TUDO ISSO ME DAVA MUITA EMOÇÃO MAS ISSO NÃO SUPERA A EMOÇÃO QUE VOCÊ PASSA NO EXAME PRÁTICO DO DETRAN SENDO UM ESTRANGEIRO NO BRASIL O BICHO VINDO, MOLECO OI GENTE, TUDO BOM COM VOCÊS? MEU NOME É OLGA E SEU ROCÍNIA QUE ESTUDA PORTUGUÊS E EU NÃO MAIS A MESMA PESSOA TRÊS MESES ATRÁS EU ME JOGUEI NUMA AVENTURA CHAMADA VAMOS TIRAR CARTEIRO DE MATARISTA NO BRASIL VAI SER LEGAL, TALVEZ É MUITA FÁCIL COM A AJUDA DOS DEUSOS GREGOS EU JÁ PASSEI O EXAME TEÓRICO TEM UM VÍDEO NO CANAL EU EXPLIQUEI COMO FOI ISSO ISSO FOI MUITA DIFÍCIL MAS EU NÃO VÔ ENTRAR NOS DETALHES AGORA VOCÊS JÁ SABEM SE NÃO SABE, COLOCA NO YOUTUBE OLGA DO BRASIL SENH E VAI RIR HORRORES OU SENTIR PENA POR MIM ENTÃO, DEPOIS DESSE EXAME TEÓRICO EU TAVA MUITA FELIZ MAS EU AINDA NÃO SABIA O QUE ESTÁ ME ESPERANDO NO FUTURO PRIMEIRAMENTE, PARA APTER CARTEIRO DE MATARISTA EU PRECISAVA VOLTAR DE SANTA CATARINA PARA SÃO PAULO UUHU, SURPRESA COMO ISSO ACONTECEU? EU JÁ TAVA DE OLHO NUMA ALTA ESCOLA EM SÃO PAULO JÁ FAZ UM TEMPO DEPOIS ME MUDEI PARA SÃO PAULO E DESCOBRI QUE AS AULAS TEÓRICAS ELES TODAS PASAM ONLINE ENTÃO EU PENSEI, AH, NÃO IMPORTA, ONLINE É ONLINE QUE LEGAL, FUTURO, SÉCOLO XXI, VAMOS FAZER E EU FEZ AS AULAS TEÓRICAS NUMA ALTA ESCOLA REGISTRADA EM SÃO PAULO O QUE PODIA DAR ERRADO? E DEPOIS COMECEI A PROCURAR A ALTA ESCOLA PARAS AULAS PRÁTICAS LÁ EM FLORIANÓPOLIS E DESCOBRI QUE NÃO TEM COMO EM QUAL ESTADO VOCÊ FEZ AULAS TEÓRICAS LÁ VOCÊ TEM QUE FAZER AULAS PRÁTICAS PASSO FUTURO ENTÃO EU DECIDI NÃO DESISTIR VOLTAR PARO SÃO PAULO E FINALIZAR ESSE ASSUNTO PARA SIM TER ESSA SENSAÇÃO DE ALGUMA COISA QUE VOCÊ COMEÇOU E CHEGOU ATÉ O FINAL VOLTEI PARO SÃO PAULO PROCUREI ALGUMA ALTA ESCOLA QUE PODE ME RECEBER O MAIS RÁPIDO PASSIVEL PORQUE TAMBÉM TEM FILA E COMECEI A AVENTURA UHU PRIMEIRAMENTE EU DESCOBRII QUE NO BRASIL NÃO EXISTE PLASHATKA COMO É QUE É? EU NÃO SEI COMO SE CHAMA ISSO NO BRASIL PORQUE NO BRASIL NÃO TEM ISSO ALTA ESCOLA NA RUSA É UMA COISA BEM SÉRIA AQUI ALTA ESCOLA E TODA ALTA ESCOLA TEM UMA TERRITÓRIA PRÓPRIA GRANDE ONDE OS ALUNOS APRENDEM A DIREGIR PORQUE PELA LÓGICA RUSSA VOCÊ NÃO PODE APRENDER A DIREGIR NAS RUAS VOCÊ APRENDE A DIREGIR num lugar seguro ONDE NÃO TEM NINGUGUÉM HAHAHAHA AMADORES Desde a primeira aula eu descobri que no Brasil não existe essa territória Que ela até existe, mas nas escolas que ensinam moto Nas casas, se você está aprendendo sem H para o moto Mas em casa de carro Desde a segunda aula, vai, aproveita as ruas de São Paulo Vai, filhão! Não tem nada demais nas ruas de São Paulo Tudo super tranquilo, trânsito mais leve do mundo Não tem ciclistas malucos que podem aparecer de qualquer lugar Não tem matoqueiros e ninguém vai buzinar, não! Jesus Cristo, isso foi muito estressante Então sim, brasileiros são gente boa, gente aventureira Aqui vocês não aprendem a dirigir num lugar especial, separado Ao menos aqui em São Paulo, a galera já dirige nas ruas, direto, com todo mundo Eu quase fui para a igreja para arrasar para a saúde de todo mundo E vida de todo mundo, quem vai me encontrar no trânsito Você vai morrer Primeiramente, quero dizer muito obrigada pelo apoio E isso foi super importante Saindo das primeiras aulas, eu quase estava tremendo Depois de todo esse estresse Porque eu falo quase? Eu estava tremendo Eu estava pegando o celular e queria falar com alguém Por favor, eu estava gravando stories no Instagram, postando já lá na hora E eu estava falando, gente, me salve disso, socorro, é difícil E eu sempre estava recebendo muitas mensagens de vocês Vocês dividiram suas experiências, a gente estava falando Vocês me daram muito apoio e muita confiança mesmo Se você, por alguma razão, ainda me não seguir no Instagram Os links estão na descrição do vídeo Me procura nas outras redes sociais para ficar mais próximos Para ter possibilidade para falar na hora Porque aqui no YouTube tem que gravar vídeo Vai passar um tempo, a lá e tudo rápido E literalmente na hora Então a gente falou muito com vocês, né? Esse foi maravilhoso, seu apoio Mas de outro lado Vocês sempre me pediram vídeo da aula Nas primeiras aulas isso foi meio totalmente impossível, sabe? Eu estou tensa Instrutor tenso Trânsito tensasíssimo Barulho Bagulho Bagunça Oh, nossa senhora Tanta coisa está acontecendo na rua Simultaneamente Porque minha alta escola estava no centro de São Paulo Perto da Paulista E essa zona é bem agitada de verdade Mas vocês sabem como eu amo vocês E dividir coisas do Brasil com vocês Por isso eu peguei um momento Numa das primeiras aulas E gravei isso Por exemplo, a aula de hoje me mata Ela me simplesmente mata Agora eu vou aprender a fazer a baliza Eu espero que eu vou aprender, tá bom? Meu instrutor está voltando Nossa, estou nervosa Nervosinha, nervosinha Minha primeira baliza Só aprender a palavra Espera, eu não liguei certo Ele vai me matar Só aprender a palavra Baliza Já é difícil Gente, baliza Nossa, eu... Dei buzina sem querer Tudo bem Na minha frente Outra menina está fazendo baliza agora Espero que tudo vai ser bom Hoje a gente praticou muito no trânsito Então eu estou um pouco nervosa É difícil É cansativo O ponto neutro Primeira marcha, segunda marcha Não É, certo E de novo, de novo, de novo A cabeça fica meia... Oh, 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 oh Socorro, Deus Filmamento histórico, gente, viu? É, filmei Meu sucesso Eu tenho toda com medo só para olhar como ela está fazendo baliza A única diferença Não acredito Que eu comecei a me achar um pouco Eu de verdade comecei a acreditar que Ah, vai ser fácil Vai ser rápido E não é fácil E não é rápido Eu, no total, eu tenho 10 aulas Cada um de 2 horas E hoje foi a aula número 4 E ainda Eu não posso fazer quase nada sozinha Sem instrutor Não iria usar o freio às vezes Eita, já A geripoca iria pior, né? Então eu sou um pouco meio decepcionada com si mesmo Então bom Eu estou tentando pensar que é tudo bem Eu sou a aula número 4 Vai acontecer algum milagre depois Espero que sim E claro, tudo fica um pouco mais complicado Porque português não é minha língua na Shiva E quando você está aprendendo a dirigir Uma máquina Um veículo Essa palavra, né? Tem agora um lugar especial no meu coração Você está aprendendo a dirigir um veículo E cada seu movimento errado Pode custar uma oportunidade Às vezes Porque eu já estou dirigindo nas ruas de São Paulo aqui E tipo, tudo isso, é Então você fica ligado no 220 E o instrutor fala Marcha Freia Embriagem Acelerador Primeira Acelerador Freia É, 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 é Primeira Acelera Acelera muito Devagar Acelera bem Nesse momento tenso A gente não são seres humanos A gente está mais para o lado dos animais Porque instintos, né? Você reage automaticamente E quando você recebe as ordens rápido Não na sua língua nativa Às vezes o cérebro trava Porque uma coisa é falar em português Agora no vídeo Ou com alguém Com brasileiros E outra coisa Esses momentos no trânsito Quando você está dirigindo o segundo dia na sua vida Por isso eu estou meio com mal humor Gostaria de ter mais sucesso Mais rápido Eu sempre quero Ah, vamos já resolver Mas tem que dar mais atenção Mais força Vamos passar mais algumas aulas Vamos ver o meu progresso Que eu espero também Nesse momento eu entendi Porque na alta escola Eu era a pessoa mais velha Quando eu estava encontrando os outros alunos Todo mundo foi 17, 18 Máximo 19 anos Ainda bem que eu tenho mais ou menos cara de bebê Então eu até estava fingindo Que ainda tenho 18 anos Porque quando você está na alta escola Ela rouba toda a sua energia Tempo, cabeça, pensamentos Porque combinar alta escola com trabalho Com uma família É quase impossível Nessa condição eu não tinha muito tempo Para dedicar para o canal como antes Eu não tinha tempo para produzir Mesma quantidade de conteúdo Produzir menos vídeos Claramente Isso afeitou negativamente para os algoritmos O YouTube para de recomendar tantos seus vídeos Então minha renda começou a ficar mais e mais triste E mais triste E mais triste Por isso eu quero agora agradecer muito Todos os membros do canal E apoiadores Quem apoiou o canal durante todo esse período Gente, vocês ajudaram muito para mim Isso foi muito importante E se você também gosta do que eu faço E você quer que eu vou continuar fazendo esse conteúdo Produzindo Você também pode virar um membro do canal Isso é muito fácil E tem outras formas de apoiar o canal Toda a informação na descrição do vídeo Dá uma olhadinha lá Mais uma vez, muito obrigada mesmo Então, 10 aulas depois Eu ganhei finalmente algumas habilidades Eu ganhei um pouco mais confiança E eu comecei a preparar meu instrutor Para essa informação Que um dia eu vou chegar para a aula com câmera O que você estava pensando? Que eu sou uma aluna geral? Então eu falei com o instrutor Pedi a autorização Pedi a colaboração dele Para ajudar para mim um pouquinho Porque descobri que não tenho terceira mão ainda Para segurar a câmera Porque duas mãos Devem ser na volante, né? E a gente gravou um pedaço de aula Para vocês Mas um disclaimer muito importante Antes de ver essa obra louca da arte Gente, vocês são brasileiros Vocês são acostumados com carros O Brasil tem uma estrutura completamente diferente da Rússia Eu sou de um país Onde não tem tanta motorista nas ruas Na minha família Entre todos os meus parentes Até vou contar todo mundo Não sei quando 20, 30 pessoas Talvez quem tem carro e dirige Vai ter uns 3 pessoas no máximo Entre meus amigos É a mesma coisa Entre todas as pessoas que eu conheço pessoalmente Talvez quem dirige o carro É uns 20% É uma habilidade Não é comum Eu nunca estava planejando dirigir Juro Eu nunca pensei que vou Fazer todas essas manobras Então, considere isso Para mim isso é uma grande coisa Bora ver como foi Eu espero que Ele não vai dançar muito, né? Será que se abaixa aqui? Ei, não sei Para frente Estou com medo das nossas ladeiras Bora sair Isso Devagar na valeta Valeta Minha nua amiga Eu pensei que o problema principal Minha vai ser a Lombadas Mas tem Valetas ainda Ficar nessa faixa? Isso E Você já tinha antes Os alunos estrangeiros Algum gringo? Já tive um italiano mesmo Mas ele falava até bem o português também Já tive uma francesa também E você agora? E todo mundo falava português? Qual você? Falava bem Tinha palavras que às vezes não entendia O francês, né? Italiano não Italiano dá para entender Ah sim, já tive indiano Indiano? Indiano foi difícil Porque ele não entendia Vai lá, acelera Ele não entendia português É porque chega no dia do exame O examinador fala Baliza Aí ele entendia que eu falava Mas o examinador não entendia Esquerda Ele não entendia Então ele é provável Mas não é fácil Eu vou falar a verdade Por algum motivo Eu tinha a impressão Que vai ser mais fácil Acelera E tudo Acelera se não for ao facho Já fechou Eita Dizem que a língua portuguesa É uma das mais difíceis De falar e escrever Tinha gírias que os alunos falavam Que eu não entendia Vai lá, agora pode engatar Que vai a merda Ah, eu vou pegar o busão Ah, meu tempo era alunos Ah, sim É verdade E as pessoas jovens falam busão Para mim também E aí vai Me ajuda, por favor Puta Um pouco mais próximo Um pouco mais próximo Acelera Como você já disse Você vai aprender Dirigir em São Paulo Eu já vou dirigir Na qualquer cidade Pela quantidade dos carros Pessoas Já está dando 30 quilômetros Aqui na verdade É 40, tá 30 É só via local Para fazer a prova prática As demais ruas de São Paulo É 40, 50 Nossa Naquele dia eu não tinha câmera comigo Para gravar Tinha Quando a gente rodou o centro Perto da Paulista Exatamente Socorro Deus Agora acelera um pouquinho Acelera Acelera, acelera, acelera Já Opa, opa Opa, opa Segunda Quanto chances tem para fazer a prova de primeira vez? Você tem uma chance boa Só que tem hora que você estava esquecendo a seta Cuidado Quantos pontos é uma seta? Dois Três Cadê seus estudos? Quantos pontos você pode fazer no geral? Três Então Mas você tem uma ótima chance de passar Uma seta já era Exatamente, não pode errar mais nada Mas você tem uma chance muito boa de passar 12 segundos depois Mais nada Vai lendo aquele papel Você tirou foto? Sim, eu tenho Não, eu estou lendo Nossa, e muita gente Muita gente encontra Quem não usa a seta Difícil É difícil Não é fácil E tenso Eu deveria, pode ser, fazer o exame Em algum outro Não exame Eu deveria passar, pode ser Em algum outro estado Mas começar isso em São Paulo Foi um desafio Que eu entrei Sem saber Que eu estou entrando Viu aqueles momentos Quando eu estou olhando para a câmera? Cada vez quando eu estou olhando Eu olhando para vocês, na verdade Paulo, se você está assistindo esse vídeo Eu sei que você está assistindo Muito obrigada Sem você, não Eu não daria certo Eu acho que não Gente, instrutor é tudo Importante muito Achar um brasileiro certo Tem que ser e profissional E divertido E apoiador E tudo isso juntos Mas meu instrutor ainda foi um filósofo Tem cidades de Minas Gerais Que é muito mais difícil Ah, eu imagino tirando carteira em ouro preto Dirigindo para as ruas do ouro preto Então é bem mais fácil Maravilha do céu Aqui ainda eu posso falar com certeza Que é bem mais fácil Tinha a baliza No exame Que era assim Nossa Imagina Esse percurso que você vai fazer É só direita e esquerda Direita e esquerda Que bom que você me ajudou com a gravação hoje Porque a galera pensa Ai, vai ser divertido Também Vai ser leve Também Mas Tem uns nuances Tem seus prós e contras Como nós falamos Tem Tudo na vida No começo é difícil Depois se torna fácil Meu instrutor é filósofo Na verdade Só na vagas livres Ele dá aulas de direção Eu ainda não acredito Que eu levei a câmera Para a aula Não acredito Que eu tinha força suficiente E coragem Para fazer isso Porque queria registrar Esse momento histórico Porque Definitivamente Não é uma coisa Que as pessoas fazem Durante a aula Todo mundo vem Na aula prática E desliga o celular Desliga tudo Você esconde tudo Porque qualquer coisa Que pode atrair Seu utensal Pode gastar muito dinheiro Você pode bater na hora Em algum carro gigante Acontecer alguma coisa É só porque Eu já tenho costume Com a câmera A câmera não me deixa Muito estressada Eu pensei Tá Eu vou tentar Vamos Mas agora Vou falar o secreto Que meu outro instrutor Não estava feliz Do jeito nenhum Com a ideia de câmera Na aula E tudo Não Ele recusou Sem falar Para mim Estava para entender Que ele não gosta Essa ideia Do jeito nenhum E só porque O Paulo E muita gente boa E ele me entende Eu falei para ele Que olha Paula Você faz O seu trabalho Perfeitamente Eu tenho O meu trabalho Me ajude Por favor Eu prometo Que não vou Bater Em um carro Não vou precisar Atenção na câmera Vou precisar Atenção Só na rua No carro No volante Na embreagem No todos Esses meus amigos Novos Acelerador Marcha E outros meus amigos E ele acreditou Em mim E tipo Falou Tá Tá bom Vamos ver Vamos tentar Mas isso dá Um certo nervosismo Porque você tem Que pensar Que a câmera Ela não tá tremendo Ela não tá caindo E ela está tremendo E caindo muita Porque as ruas de São Paulo São muitas Então vamos bater as palmas Jesus Cristo Que barulho Então se por algum motivo Você ainda não deixou O like Para esse vídeo Agora é o momento Para agradecer Paulo Para agradecer Para apoiar A Lula Clica naquele De down Embaixo A gente merece Porque eu acho Que essa foi Uma das gravações Mais estressantes Que eu já tinha Não é aquela coisa De atração Radical Onde você está fixado Aqui tudo de verdade Você está dirigindo Um carro Na maior cidade Do hemisfério Do sul Uma coisa fácil Para gravar Esse momento Quando você está Dirigindo Um vez número 6 Na sua vida Especialmente Então A aula Foi assim Pena que naquele dia Quando eu levei a câmera Para a aula A gente gravou tudo Foi super tudo tranquilo Na verdade As ruas eram Bem tranquilas Silêncio Paz Porque na próxima aula No próximo dia Eu não levei a câmera Já pensei Ah, já gravei Mas foi Uma coisa muito doida Eu estou no carro A gente saiu Para alguma avenida Que eu não lembro O nome 25 de maio Tudo cheio de carro E meus aulas Estavam sempre De dia No horário De almoço Então Foi bem lotado Eu não estava Escolhendo o horário Das aulas Vocês lembram Mas eu peguei O que tinha Porque eu já queria Fazer todos os dias E acabar o assunto Então imagina a situação Dia bem quente Eu estou aprendendo A dirigir Ao redor Muito carro Tem carro Aqui Aqui Ali Ali Todo mundo O instrutor me fala Trocar a faixa Eu ligo seta O semáforo Nesse momento acesa Eu estou indo Estou tentando sair A semáforo fecha Eu estou toda esquecendo Em português Como se chama marcha Como se chama freio E nesse momento Aparece um cara Vendendo balas E literalmente Me está dando Um poste de balas Dentro do carro Assim E motoqueiros passam E um ciclista Estou tentando Entrar entre os carros Para cruzar Essa avenida E aí Nesse momento Eu penso Preciso Alguma calmagem Agora mesmo Chá de maracujá Por favor Nossa Não vou esquecer nunca Esse cara Todo mundo Buzinado E esse cara Com balas Bala de coco Sim A janela estava aberta Talvez não deveria Mas já era Foi assim Acabaram aulas Depois deveria esperar Mais o exame Geralmente Você tem que esperar O exame No São Paulo Uns 20 30 dias Mas eu tinha sorte Pedi muito Expliquei que eu estou aqui Só por causa da outra escola Por favor E galera Gente boa Obrigada Eles me ajudaram E eu entrei Numa fila Se alguém vai falar Não Eu vou ir Para Então o dia do exame chegou E claramente Eu levei câmera Para o exame Eu sou uma blogueira Bem responsável Minha pomba chegou E pedindo comida Gorducha Pera aí 5 minutos Eu vou acabar E dar Pera Pera Gorducha É pomba mesmo Gorducha Não grita Pera aí Deixa eu acabar De gravar E a gente vai comer Pera aí Tá bom Eu já estou ficando doida Aqui com essa gravação Hoje é o dia do exame Eu estou no local Tem um monte de galera ao redor Esperando o seu tempo Esperando Várias autoescolas Todas as autoescolas de São Paulo Eu acordei hoje Às 5 da manhã Porque às 6 já deveria estar Na autoescola E sair Para ir para o local Porque o local É em São Paulo Em Interlagos Tipo Atrás de alguns lagos A gente estava indo muito tempo E eu até queria gravar um vídeo Como eu estou nervosa Esperando o meu tempo Mas eu nem consegui gravar Eu estava tão nervosa Eu comecei a meditar Então eu meditei Esperei Ouvi minha música preferida Para passar tudo com sucesso Então depois chegamos Esperei na fila Aqui tem fila Vocês podem ver Fila para caraca Na verdade tem muita gente E vou falar a verdade A música 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 ajudou muito A música Deixou-me muito mais relaxada E eu fiz Vocês acreditam Eu fiz Eu passei Eu passei Da primeira vez Sem Nenhuma trocadilha Nada Eu passei Eu mesma Eu fiz Isso Todo mundo viu Eu fiz Eu mesma Sem Nenhuma Ajudante Sem Nada A gente Do seu Calma Calma Eu ainda não acredito Que eu fiz Isso E todo mundo Me estava assustando Muito Com Os examinadores Que vai ser Um cara Chato Um cara Uma palavra Que começa Com Est Eu não vou falar Essa palavra Talvez Uma palavra Ruim Mas Meu foi Bem fofo Ficou curioso Que eu sou Da Rússia Estão me perguntando Sobre comida Na Rússia Várias conversas Foi muito legal Isso me deixou Muito mais Relaxadita Muito mais Confiante Mas eu vi Que nem todos Os examinadores Foram assim O meu Estava sorrindo Estava um brasileiro Geral Tipo Mas Eu vi Várias Que não estavam Nem dando Nenhum sorriso Nem falaram Bom dia Para a galera Que está passando O exame Eu já entrei no carro Falando para ele Bom dia Mister Examinador Qual que é o seu nome Eu sou Olga Eu pensei Nossa Se ele vai ser um cara Chato Ele não vai ter opção Eu vou Deschatar ele Ele vai precisar Parar de ser chato Aqui mesmo Ele vai precisar Virar um cara Amigável Super legal Super gente Boa Na lagoa E talvez Foi duas coisas E eu Deschatei ele Eu falei Com ele e tudo Olha que as flores lindas Foca em mim E também Também era Gente boa Tranquilo Sorridente Curioso Eu estou feliz Que eu passei Essa tal felicidade Grande Cuidado galera Agora Cuidado nas ruas Vocês não Entendem O que agora Eu assustei Funcionários Dá para ver Aquele cara Olhando para mim Que orgulho Que pedaço de papel Mais gostoso Para ver Até escrito Que eu sou estrangeira Olha só Com licença Que eu fechei Os números E não por causa De vocês É por causa Que tem muita gente Doida na internet Então vocês sabem Olha nessa mulher Como sono Toda inchada Naquele dia Eu estava pensando Que eu estou indo Para assinar Alguma coisa Mas cheguei E descobri Que tem que tirar A foto para a carteira Já Eu não sei Se vocês entendem É sensação de liberdade Felicidade É um outro nível De ser gringo No Brasil Gente Isso é tão precioso Para mim É uma experiência Que eu vou falar Para todos Os meus netos Bizanetos Bizan Como se chama isso Para todos Antinetos Perinetos Todo mundo Muito obrigada Pelo apoio Isso tem que ser Comemorado Vou comemorar Fala nos comentários Como foi Sua experiência Com CNH E vamos Ai eu estou tão feliz Eu estou motorista Ai gente do céu Até o próximo vídeo Eu vou esperar vocês No comentários Beijo no coração Tchau tchau